Música Fala amantes do audiovisual maranhense, ansiosos para mais um episódio do nosso programa? No Cine Clube Casarão de hoje, vamos apresentar o filme Sob um Novo Olhar. Lançado em 2021, dirigido por Marconi Franco e com produção da Franco Filmes, Sob um Novo Olhar conta a história de Suzana, uma mulher madura e independente que tinha um sonho de engravidar. Diante de uma tragédia, Suzana precisa conciliar os cuidados do seu filho com o trabalho na sua empresa em expansão, buscando uma nova ótica sobre as suas relações. Assistam agora Sob um Novo Olhar, um ótimo filme para você! Música 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 Bom dia, bom dia, bom dia, tá tudo bem? Tô te achando tensa, tô te achando tensa, tô te achando tensa, tá tudo bem? Tudo bem? Tem certeza? É que eu já amanheci um pouco indisposta hoje, mas vou melhorar, vai ficar tudo bem. Tá bom, se você tá dizendo, então acredito. Ah, deixa eu te falar, talvez eu não venha pro almoço. De novo essa história, amor? Puxa vida, você precisa se alimentar melhor. Amor, não dá, amor, não dá, eu vou ter uma reunião hoje, eu acho que vai terminar bem tarde, tá? Ai, tá bom, então vamos fazer o seguinte, eu vou preparar um almocinho bem gostoso pra gente, você vem almoçar comigo, eu... Resolver umas coisas por aqui mesmo, aí você vem, a gente almoça e depois a gente segue pro escritório. Combinado então, até porque essa proposta aí é irrecusável, tá bom? Tchau. 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 Oi, Fátima. Oi, minha irmã, desculpa eu estar te ligando tão cedo, viu? É, não, tá tudo bem. É que eu só queria te dizer que eu vou fazer aquele teste. É, eu resolvi. Não, não te preocupa não. Dessa vez vai dar tudo certo, viu? Tá bom. Se cuida você também. Beijo, te amo. Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Zanotto Legenda Adriana Zanotto E eu Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Tia, eu esqueci uma coisa E o que foi, Cadu? Eu esqueci de dizer uma coisa Eu esqueci de dizer, tia, o quanto você é importante pra mim Você também é muito importante pra mim E você cuidou de mim e de criança Muito obrigado Eu que agradeço, Cadu Você faz parte da minha vida Você é a razão da minha vida Eu te amo muito, muito, muito Também te amo, tia Vai, seu treinador está te esperando Tá, então até mais Até daqui a pouco O Cadu Oi, treinador Cara O teu parte não vai poder vir hoje Não vai poder vir correr contigo É sério isso? Mas como assim? Por quê? Não vai poder correr contigo Pô, sacanagem isso Logo hoje Epa Boquinha suja, hein? Acontece que quem vai correr com você hoje Sou eu, sua mãe E aí, que tal? Foi mal? Não Muito bem Não, eu me refiro a Seu parte não ter vindo É, né? É o jeito O que foi, filho? Você vai ficar um pouco sozinho, tá? É impressão minha ou você está me evitando, filho? Como se eu fosse você, né, mãe? Sempre arranjo desculpa pra tudo Sempre me evita Isso não é verdade, meu filho Não mesmo, mãe Por que você está me dizendo isso? É sério É sério que você quer tocar nesse assunto agora? Sim Claro, eu quero saber O motivo de tanta hostilidade Você não entende nada, né, mãe? Você não entende nada do que eu estou passando Então por que você não volta pra sua vidinha perfeita? Você está sendo injusto comigo, Cadu Tudo que eu fiz, tudo que eu faço É pra te dar o melhor que a vida pode te oferecer, meu filho Tá vendo, mãe? Você em algum momento perguntou Se era isso que eu queria? Você chegou e perguntou Cadu, é isso que você quer? Não Eu só queria te proteger, filho Quando é que você vai perceber? Eu não preciso de proteção, mãe Eu não preciso disso Eu só precisava do seu amor Da sua companhia Eu precisava ouvir sua voz Lendo um livro pra que eu pudesse dormir Te aviçoar as palmas E momentos únicos da minha vida Eu só precisava de você, mãe Em cima de tudo, de você Você não estava lá Eu gostava Eu gostava Me perdoa-me, filho. Perdoa-me. O apanho que vai te dar tudo de melhor. Eu acabei deixando você sem a minha presença, que era mais importante. É que quando seu pai morreu, eu fiquei sem chão. Você tinha acabado de nascer, eu tinha que cuidar daquela empresa em expansão, tinha que cuidar de tudo sozinha, filho. E acabei... Acabei não cuidando do que era mais importante, que era você. Olha, me ouve. Me ouve. Se eu pudesse fazer... o tempo voltar atrás e consertar todos os meus erros... começar tudo de novo, filho. me ouve. Como, mãe? Eu prometo. Eu prometo que eu vou tentar. se nem agora eu posso mais te olhar. você... você... você enxergou muito mais do que eu, filho. Você enxergou com os olhos do coração. e é assim que tem que ser. E então, podemos treinar? Podemos sim, Pedro. Maravilha. Então vamos lá, né? Atenção! 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 Amém. Cadu, cara, você ganhou, bateu o seu recorde. Quem meceu foi ela, foi a minha mãe. Cadu, ô filho, anda logo, parece a noiva, eu hein. Calma, mãe. É que eu não tava achando os meus óculos. Estava em cima da mesa, filha. Desculpa, é que eu não fiz, né. Mas mãe, pra onde a gente vai, hein. Desde ontem você faz tanto mistério. Você não ia trabalhar hoje? Isso é surpresa, tá bom? Eu não vou não trabalhar não. Tenho coisa melhor pra fazer. Tá bom, sim. Tchau, tchau. 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 Quem é você? Quem sou eu? Quem são eles? Quem somos nós? Quem vai querer entender os mistérios que a vida traz? Combis Sobre um novo olhar, sinto um mar de amor que não se perdeu Com a força do tempo Mas nos contratempos Se desprender Mundo dá voltas Nada o detém Abra as portas Veja além O mesmo céu Que guarda as estrelas Guarda os planetas E a lua também A mesma fé Que move as montanhas É a mesma fé Que tudo mantém A pétala se fere Ao tocar o espinho Da própria flor No que se rebela Revela a beleza De um lindo amor Mundo dá voltas Nada o detém Abra as portas Veja além O mesmo céu Que guarda as estrelas Guarda os planetas Guarda os planetas E a lua também A mesma fé A mesma fé Que move as montanhas É a mesma fé Que tudo mantém O mesmo céu Que guarda as estrelas Guarda os planetas Guarda os planetas E a lua também E a lua também A mesma fé Que move as montanhas É a mesma fé Que tudo mantém É a mesma fé